Fazer um diagnóstico estratégico da instituição, avaliando os pontos fortes e fracos, com o objetivo de indicar medidas a serem adotadas. Para alcançar a meta, a Procuradoria-Geral do Estado realizou uma plenária para discutir o desenvolvimento do plano de gestão estratégica do órgão. O planejamento estratégico é um processo de autoconhecimento e reconhecimento do ambiente em que a organização atua. Então a PGE está se preparando para atender no futuro aos problemas e às demandas sociais que a gente vislumbra. O processo de planejamento foi pensado para receber contribuições não só dos integrantes do próprio órgão, da administração estadual como um todo, mas também de toda a população que de algum modo é impactada pela atuação da Procuradoria. Então há um canal aberto para o recebimento dessas contribuições. Esse canal está aberto via não só as reuniões plenárias como essa que está se realizando hoje, mas também em nosso site é um canal que pode ser utilizado por todos que queiram contribuir para esse processo. Coordenado pelo Núcleo de Modernização da Gestão, o plano tem como finalidade nortear as atividades da PGE para os próximos 10 anos. Faz parte de um ciclo que busca a melhoria do serviço público, que busca a eficiência no serviço público. Então eu acho que está dentro de uma lógica, de um novo momento que o Estado da Bahia está vivendo. Obrigado. Obrigado.